Bom dia abençoado, meu Deus, como vem orar, que é a gente, o monte, uns treinando, uns aguando, coisa maravilhosa do mundo, né? Eu tô doido pra ver isso de perto, tô querendo ver muito. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tô aqui com um amigo aqui que ele vai falar o nome do monte e vai tá convidando vocês pra vir aqui o monte que impaciência. Qual o nome do monte? Rural Rio. Monte Rural Rio. É o monte onde sobe pessoas. Isso. Pessoas sobem aqui pra fazer o parapente e tal. E nós vamos lá conferir isso de perto. Tive vontade de ver e hoje nós vamos lá. O vídeo hoje é especial, né? É bonito, não é aí? É, é um show de bola. A gente todo mundo é pecando. Não é? A gente tem Estados Unidos, Duque, Caxias, Barra, Cujula Central, Caxias, W Guatulhos. É um ponto turístico, não é isso? Sábado, domingo é um dia que longe. Então vamos lá conferir isso de perto, hein? Fica aí. Fica aí. Se inscreva no canal. 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 O nosso destino, pessoal, é lá em cima. Naquela rampa que tem lá em cima. O nosso destino é lá. E nós vamos chegar lá. E aqui é o treino, pessoal. Olha lá em cima já tem pessoas sobrevoando lá de parapente. Lá na ponta da rampa. Vai lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto